Caros colegas, vereadores, aqui os presentes, pessoal da imprensa, professor Norman, professor Juraci. E só dizer o seguinte, que esse desconto, colega, entre os servidores, isso já é um consenso, quem é servidor já sabe disso. É um consenso que será descontado 11%. Agora, o que está em discussão no momento, e é isso que nós vamos para o diálogo com o executivo, é em relação ao desconto patronal. Porque o servidor não concorda que seja de igual para igual, porque é desproporcional. O patrão sempre paga mais do que o servidor, isso em qualquer espaço. Mas nós vamos conversar. E com a direção do sindicato, os vereadores, o executivo, o gestor ou a pessoa representante, para dar a palavra final, eu creio que nós vamos encontrar um entendimento. Nós sabemos todos da dificuldade do município, é claro, e isso a gente não pode virar as costas. A gente sabe disso. Mas nós vamos encontrar essas alternativas dialogando. São projetos importantíssimos que nós, vereadores, vamos estar debatendo e votando consequentemente. Mas é bom é assim, que a gente seja provocado, que o executivo também seja provocado, e a sociedade acompanhe essas boas provocações. Eu fui, duas pessoas de duas comunidades me pediram para que falassem aqui em relação às estradas. E Lagoa Grande, que é a Serra, que eu já adianto que a Serra, quase toda ali, é campo formoso. O município de Antônio Gonçalves fica na parte plana, mas está aí a reclamação. E já adianto também que o gestor, outro dia, informando que está dialogando com a empresa Ferbasa, que muito utiliza, que tem máquinas pesadas, que faça aquele mesmo serviço que foi feito há uns anos atrás, que foi duradouro. Então, esse é lá de Lagoa Grande. E de Mucambo também tive uma provocação em relação lá, na parte baixa da comunidade, estradas, esburacadas e o mato. Então, são essas duas reclamações. E, por se tratar de previdência, nós estamos, nesse período, já há algum tempo, debatendo, ouvindo, lendo informações a respeito da reforma da previdência, que tudo indica que, no dia 22 de março, terá uma paralisação, uma greve geral, para ter uma provocação de fato e de direito a respeito do assunto. O chefe do executivo, o presidente Bolsonaro, e sua equipe estão lá nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês assistiram ou leram algumas reportagens, é claro que sim, mas é lamentável que um presidente da República vá se oferecer aos americanos. Se você lê trecho do discurso do ministro da Economia, da fala do próprio presidente, é se oferecendo. Por quê? A base de Alcântara, por exemplo, que fica no Maranhão, que estava desativada há mais de 20 anos, agora o governo brasileiro volta a tocar no assunto e, muito mais, alugou a base de Alcântara para o lançamento dos foguetes americanos. Quer dizer, tinha dado um tempo em relação a isso, mas agora, infelizmente, vai voltar. Também na fala do ministro Paulo Guedes, ele disse o seguinte, nós já privatizamos alguns aeroportos e dentro, em breve, estaremos privatizando petróleo, entre aspas, o pré-sal que o presidente Lula tanto lutou para trazer essa riqueza para os brasileiros. Então, o que é lamentável é que o nosso país esteja se oferecendo. Quando o ex-presidente Obama disse ao presidente Lula, esse é o cara, porque Lula não foi se agachar para os americanos. Não foi. Vou concluir, presidente. Mas agora nós estamos vendo o inverso. E, por fim, agradecer já ao nosso deputado federal, Afonso Florencio, nós estávamos conversando a semana passada aqui, ele nos solicitou que enviasse propostas de emenda, mas especificamente para a agricultura, e nós já encaminhamos propostas de emenda parlamentar a semana passada para que a gente possa ver os nossos agricultores estar usufruindo daquilo que o nosso país possa estar oferecendo um pouco. E, demais, a gente aguarda essas ricas discussões que serão para o benefício do município e para o bem dos servidores municipais. Obrigado. Obrigado. Presidente, vice-presidente, primeira-secretária, demais colegas, o povo aqui presente, professor Norman, professor... ali também, que é do Mucampo e fica no Caldeirão do Mulato, né? E também em Campo Formoso, como sempre trabalhando em Campo Formoso. Então, é um prazer vocês estarem aqui presentes, todos aqui presentes, e os funcionários da casa e a nossa assessoria jurídica também dando nosso suporte. Chegou esse projeto aqui que, graças a Deus, chegou a tempo, os vereadores, porque não é fácil também o executivo vir com um projeto que possa exonerar o município, como o nobre colega Gerard falou. Mas quem deve tem que pagar, não é isso? Então, não pode deixar o servidor na situação que está. Há meses do tempo, chegar o tempo, e acontecer, como aconteceu no Rio de Janeiro, e muitos estados aí que estavam dividindo o salário do servidor. Um absurdo, né? Você trabalhar tanto, chegou à idade e aconteceu um problema disso. Então, o projeto de negociação é um projeto não polêmico, que rapidamente nós podemos estar votando na semana que vem. Que é um projeto que o prefeito vai negociar o tempo com a Caixa de Previdência. O projeto número 4, que é o projeto da líquida, né? Que passa de 11 ao servidor natural e 11 ao patronal. O que nós temos que ver é com a contabilidade, se realmente isso resolve o problema da Caixa de Previdência. Porque os contadores têm os números que possam dizer se firma ou não, daqui a 10, 15 anos, se a Caixa de Previdência não vai quebrar. Uma aprovação grande é essa. Quando o executivo parcela, já tem um depo no FPM. Aqui vai ser no FPM também, eu acho... Não, aqui é FPM, lá é o desconto dos 11%, do patronal. Que nós temos que ver também, o próprio governo do Estado elevou, porque o INSS é 11%. O governo estadual, Armando, e ainda mais os colegas, o vereador, elevou de 11% para 17% em cima dos servidores. A contribuição hoje do Estado é 17%. Aí é o anormal, né? E também tem do lado do governo, porque ele está pensando também no futuro, que não aconteça o que aconteça com os estados desde janeiro e outros estados. Aí dói na carne. Quando dói na carne, está aí a reforma da Previdência, que tem que ter. Não adianta que chegou um limite, que tem que ser desse jeito, não tem quando correr. Quem é que vai sofrer? Os mais carentes, os mais pobres, infelizmente. Mas vai ter que ser feito. E assim é a nossa Previdência própria aqui. Temos que votar. Temos que votar, porque se nós já tivéssemos, repito, votado em 2014, hoje nós estaríamos votando um novo projeto. E teria mais dinheiro em caixa. Eu tenho duas irmãs. Tenho primas, tenho sobrinhas, concursada. E eu me preocupo. Você ainda não entendeu, né? Não entendeu no momento, achou que... É porque é o seguinte, tudo no... Aquele ditado, primeiro nos olhos dos outros, é refresco. Aí tudo quando atinge, pessoa, acho que... Hoje, brasileiros, nós temos que entender que nós temos direitos e deveres. Chegou um momento da polêmica, do 11% do patronal. Eu acho também que tudo ia rever e ver como é que vai ser feito. Porque quando o Sérgio comprou aqui agora, sobre tem que cortar na carne, que eu sou filho daqui de Antônio Gonçalves, não é fácil, não viu, Armando? Porque tem muito amigo nosso aí. É porque, infelizmente, o Nordeste, infelizmente o Nordeste, essa seca, é o desemprego. O único, o único meio de emprego é uma prefeitura. A pessoa se sujeita a receber meio salário, não é porque ali, porque ele está pesando naquele momento. Ali é uma paliativa, até achar uma coisa melhor. Então é muito complicado. Pense nas pessoas, no nosso município, que não é fácil. que eu estou vendo aí, redução de contratos, vai ter muito. Muitas vão ter redução. Então eu fico preocupado. Espero que, que foi em Deus, o prefeito reveja, sente, e vê o que pode fazer. Porque não é fácil, viu, vereador, pessoas de Roça, principalmente, com aquele contratozinho, perder. A pessoa a favor, a gente sabe que a justiça não aceita, quer que seja concurso, entendo, normal, mas nós não podemos deixar nossos munícipes desamparados. Só a favor de ajeitar os amigos, porque não é fácil. Porque tem hora que você está com aquele pouquinho que está passando, você vai, ali é um paliativo, não é que você vai ficar naquele dia o resto da vida. Tem hora que nós estamos, tem gente, professor, que faz concurso, participantes gerais, pessoas de faculdades, aquele paliativo que ele está ali, depois ele vai fazer um curso maior, vai saindo, e assim vai. É aquele paliativo, naquele momento que ele está precisando. Naquele momento. Então, nós sabemos que o nosso Brasil é sofredor. Está aí com esse desemprego de mais de 13 milhões. E, para concluir, porque o tempo é curto, presidente, só para falar, como fala Estados Unidos, na minha opinião, que a sorte do mundo é o Estados Unidos. Do mundo. Porque é o único país que se preocupa com os outros países. Porque era para ele deixar de mão e deixar o Iraque e o Sardão 100 até hoje acabando com o Iraque lá. não. O problema é dos Estados Unidos, não. Vou tomar conta aqui do meu país, dos outros que se quebrem. Não. Quando há a ditadura, os Estados Unidos caem em cima da ditadura. Não aceitam a ditadura. É o único país que eu vejo ajudar. Que nem na Síria, invadir, que nem correr de eliminar essas pessoas de Alcatra, desses zumbi-bombas. Quando partem ali para aquela Coreia do Norte, a situação que é tentando apaziguar, porque ali é um país que já se tornou que tem bomba tônica. Ali é um país que você não pode brincar, que ali pode, em qualquer momento, destruir quem mora perto dele, principalmente Japão e Coreia do Sul. Então, veja a situação. Se tivesse tomado providência há 30, 40 anos atrás, tirado o pai daquele ditador que a gente está assumindo, talvez não estaria na situação que estaria hoje. Então, eu agradeço. Nós, nós, nós... Com licença, enquanto você está na tribuna, eu vou fazer... Você que é o líder do prefeito, né? Da situação. Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre... Vocês acham que eu devo fazer um ofício comunicando ao prefeito sobre ir convocando, para algum debate? O que é que vocês acham? Presidente, eu acho o seguinte, eu acho que não, sabe? O que precisa... Viu, vereador Jair? Vereadores, o que precisa ir é pegar o projeto e enviar o sindicato para analisar. Entendeu? Porque eu tenho um projeto. E as discussões, o vereador Jorandinho está dizendo, o debate. Entendeu? Por último, é que chega o executivo. Primeiro, tem que debater. Debater, para chegar... Só para concluir, que eu vou encerrar, depois fala. Então, falam para os Estados Unidos. Talvez, o que está acontecendo, porque aquele negócio, pimenta nos olhos é refresco. Sempre a casa do vizinho se importa muito, ele sempre é melhor. Não é justo o que a Venezuela está passando, com o ditador que já está. A gente está passando fome, rapaz. Fome. Aqueles... Aqueles mais de 10, 20 mil venezuelanos que entrou ali para caralho naquela divisa ali, e acontecendo aquelas brigas com os brasileiros. Chega até morrer uns e outros naquela confusão. A fome. Então, não é justa a ditadura. A sorte de nós é o Estados Unidos. Tomara que ele venha para essa base, invada essa Venezuela e tire esse ditador do poder. Tire. Porque, graças a Deus, o mundo, hoje, hoje, a gente tem que agradecer os Estados Unidos para manter a ordem. Porque a ditadura tem que acabar. A ditadura tem que acabar. Então, o tempo é curto? Então, muito obrigado aos nossos colegas vereadores. Só uma questão de ordem, presidente. Se o sindicato e o executivo entrar num consenso, não precisa nem que a gente vá lá. O sindicato, que é a categoria, e o executivo entrem em um consenso, seja lá que consenso for, para a gente... É o certo. Júlia, o gente falou certo. Porque o sindicato forma uma comissão e vem discutir. E eu acho o seguinte, não pode ficar nessa situação que está. Nós temos que votar. É, porque uns concordam, outros não concordam. Eu mesmo, por mim, se fosse para ser votada agora, eu votaria, porque essa situação aí, esse projeto aí, já vem debatendo há tanto tempo e vem prejudicando mais a gente. mas como alguns vereadores acham que deve ser debater e tal. Eu conversei com um gestor hoje, tem oito dias. Ele disse que não há problema nenhum. Pode marcar, até levei, até levei o comunicado. E marquei, falei com ele, ele mandou entregar a advogada da prefeitura e falou que ela iria marcar. Com certeza. Com certeza. É o que é o momento é esse, né? Pelo menos resolve logo, né? É com todos os funcionários. Não, a direção. É a direção. Eu sei. Com licença, senhora presidente, à mesa, aos vereadores, um bom dia especial aos visitantes, Juraci, que nunca mais apareceu nessa casa, professor Norman, enfim, em todos aqui presentes. Quando a presidente fala que por ela botaria nesse projeto hoje, eu discordo com a senhora, porque a 2014, a proposta seria, a parte patronal, 14 e alguma coisa, né? Ou era 12? Era 12. Acho que 12, né? 12 servidores, Não, eram os 11. não era 12, não. Sim, que seja. Então, de lá para cá, não sei fazer a continha rápida aqui, reduzir o patronal para 11% realmente é polêmico. Então, cabe ao sindicato, que representa o servidor de forma legal, realmente está avaliando esse projeto. aí, junto com o gestor, explicando para o sindicato e chegar até o nosso conhecimento, é o nosso entendimento, a razão dos 11%, aí sim, com proposta real. Enfim, isso vai levar um tempo. Eu estou usando aqui também a tribuna para fazer um apelo para a senhora Embasa, porque, meu Deus, o Caldeirão está sem água, gente, já há alguns dias e a gente não tem uma resposta da senhora Embasa. alguns usuários esteve lá e dizem que o abastecimento de água no Caldeirão está normal, chegando a prejudicar escolas, né? E hoje a gente vive assim sem ver uma solução. Aí se fala, Embasa pouco investe no abastecimento de água, tirando da própria Embasa. Então, eu peço, faço um apelo aqui à senhora Embasa, porque é um serviço essencial, nós pagamos por esse serviço, quando deixamos de pagar dois papéis, chega no terceiro, já vem o corte. Então, é uma empresa que não tem nada de plente para ela, porque quando a gente deixa de pagar, a gente fica sem um abastecimento. então, eu faço o apelo para a senhora Embasa que reveja o que está acontecendo e dê a explicação para aquele povo por que é que está sem cair água. Mas hoje eu saindo de casa fiquei sabendo que algumas ruas já começaram a cair, muito pouco. Só um pouquinho água. Eu espero em Deus que se normalize e que venha ter mais respeito para o nosso povo, porque a barragem está com água, que tem um racionamento, mas um racionamento que não prejudica a população. Esse é o meu apelo. Um bom dia a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Dois projetos, vamos dizer assim, mais ou menos um polêmico e um que já vem com a polêmica de alguns anos anteriores, como em 2014, foi votado aquele projeto, chegou a essa casa, como costuma falar o Sérgio Sanzi, em cima da hora, ou os vereadores votavam pela maioria ou não votavam pela minoria. E hoje está acontecendo o que está acontecendo. Um projeto que chegou, não foi discutido, quando a gente fala discutir, é com os cabeças pensantes. O que é os cabeças pensantes? o gestor e o jurídico do executivo. Os cabeças pensantes do sindicato, presidente, vice-presidente e o jurídico. Não é com 200, 300 pessoas que vai discutir, que nunca vai chegar a um bom censo. Então a gente já está vendo que o executivo pelo menos já enviou a sua proposta a essa casa. Como hoje o sindicato já aceita o voto por sempre. Então, com certeza breve, vai ter essa junção entre o sindicato e o executivo, o mais breve possível. E eu tenho certeza que o patronal, na discussão deles lá, eu tenho para mim que o patronal vai, pode chegar ali a 12, ou a 13, ou 14%, e retornar a essa casa e todos nós vamos votar consciente e com consciência límbica, mais tarde vai prejudicar nenhum município e o sindicato e os servidores. Aí, voltando ao assunto do outro projeto, 200 meses dividido em parcela, o vereador Zinho não entende bem, ele chegou que pode chegar aí a praticamente a parcela mais ou menos 40 mil mensais. Eu acho que vai entrar uns 20, porque vai, que eu não sei quanto entra no ano, é 1% anual. É, porque a gente se sabe que tem três meses durante o ano, se a prefeitura arrecada 2 bilhões em janeiro, uma suposição, fevereiro, um exemplo, pode cair a menos de 1 milhão e meio. Aí, aí não ficou eu pensando ali nesse tanto. em janeiro, descontou umas suposição, 40 mil reais. A arrecadação caiu para 1 milhão e meio, recebia 2. Vai descontar os 40 mil reais? É, é assim Jean, é do ano anterior. Por exemplo, se você pagar agora, vai somar o ano de 2018 que recebeu, aí desconta. Aí em 2020 vai somar o 2019, entendeu? Não atrapalha não. É o ano retroativo. É o retroativo, é que nem é normal. Vamos julgar agora o ano de 2018. Vai ser descontado em 2018. Desconta sem o Jean, um ano antes, entendeu? Porque não, uma coisa que não pode recuar, então ele vai contar. É alguma coisa, se tiver aí. É por ano, todo ano. Como o vereador Sérgio Santos sempre ele, que as amarguras só pegam no mais fraco. Aí a gente votou, você já lembrou aqui, no projeto de de contratações. Quando a gente deu aval, com mais um ano, ele pode contratar. Então ele está esse ano livre podendo contratar. Será se nessa amargura, esses descontos não vai cair nesses coitados? Com a diminuição de contratados? Como a gente se sabe, laranjas, altos gastos irregulares, sem precisão. Será se esses gastos vão ser cortados também? Então, vamos aguardar o próximo capítulo. E aqui fica uma palavra e agradecer a todos que poderão fizeram essa presença nessa casa, que venham mais vezes. E um bom dia a todos. agradeço a presença de todos mais uma vez e declaro encerrado a sessão. a sessão. E aí a sessão. E aí a sessão. a sessão.